Olá, Diego Rangel aqui do Dicas Visuais para te mostrar uma ferramenta escondida do Canva que vai te ajudar muito na hora de criar imagens quando o assunto é combinar cores. Pouca gente conhece essa ferramenta, eu mesmo não conhecia até ontem, mas que depois que eu descobri, decidi gravar um vídeo aqui para você. Então vamos lá! Antes de tudo, te convido a seguir aqui o arroba Dicas Visuais no Instagram, onde eu dou dicas visuais, não só aí como videoaulas, como você está assistindo, mas também dicas aí nas postagens, em texto, coisas que você pode saber mais sobre as dicas visuais para construir as suas imagens, tá? Te espero aqui! Vamos lá ao que interessa! Eu tenho aqui então o site que está aparecendo aí na tela para você, que você pode acessar pelo celular ou pelo computador. E, enfim, a gente acaba tendo essa ferramenta que, na verdade, tem aqui dentro do Colors, do Canva, ele tem aqui quatro ferramentas até o momento da gravação desse vídeo escondidas sobre cores. Eu estou dizendo escondidas porque eu até hoje nunca vi, já conheço o Canva já há bastante tempo, há alguns anos, na verdade, e nunca vi essas ferramentas sendo divulgadas. O que a gente vai usar aqui embaixo é o Color Wheel, né? A roda de cores bastante conhecida para quem estuda teoria de cores. Então, há uma dica extra aí que eu peço para que você, principalmente se você é o meu aluno dos treinamentos, como vocês já sabem, é estudar um pouquinho mais sobre a roda de cores, né? A psicologia das cores também, se você gostar um pouco mais de significado. Enfim, só a roda de cores já dá um bom norte, assim, na hora de você combinar as cores. E o Canva aqui tem, de fato, essa ferramenta que eu adorei. De novo, eu não conhecia, passei a conhecer recentemente e vou usar, certamente, aqui nos próximos dias, né? Para criar os meus designs no Canva. E que a gente tem aqui algumas questões. Por exemplo, deixa eu rodar aqui para baixo certinho, porque a gente tem aqui alguns passos. Primeiro, o passo 1 quer pegar uma cor, ou depois escolher alguma combinação. E depois, como é que a gente pode usar isso aqui para criar algum gráfico lá no Canva, alguma imagem, ou também exportar a paleta de cores, tá? Então, se a gente roda aqui, nessa roda externa aqui, a gente vai do clarear até o escurecer a cor, tá? Então, essa é a primeira roda que você precisa ter em mente, que é a questão do brilho da cor, tá? Se você deixar no meio aqui, horizontalmente falando, você deixa ela mais vibrante, tá? E aqui no meio, essa roda do meio aqui, se você girar, então, os objetos aqui, você vai começar, porque a gente está aqui no modelo complementar, você vai ter aqui, então, quanto mais próximo, então, da borda, mais vibrante a cor, quanto mais ao centro, mais pastel, né? Mais, menos saturação, né? Você vai ter. Então, isso aqui já consegue, você já consegue ter uma noção bem clara. E aqui embaixo tem a hashtag das cores, né? Que eu brinco que é a hashtag das cores, que nada mais é do que o código digital daquela cor. Então, nós temos aqui milhões de combinações de cores, tá? Que existem, e que essas combinações de cores, elas acabam fazendo aqui, né? O código hexadecimal, que vai aí de 0 a 9 e de A a F. Enfim, então, só você combinar em seis, em seis categorias aqui, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Você pode combinar 0, 0, 0, 0, 0, ou então, um monte de outros números, um monte de outras cores, e as combinações aqui das probabilidades são, não são infinitas, porque acaba, né? Mas, enfim, tem milhares de coisas aqui, tá? Então, toda vez que você vê esse código aqui, que significa que se você pegar exatamente essa cor aqui, se eu copiar essa cor aqui específica, tá? E passar para alguma pessoa que estiver do outro lado do mundo, essa pessoa vai ter exatamente essa tonalidade de azul aqui, por exemplo, tá? Então, é isso que você precisa ter em mente. A outra questão aqui embaixo é o tipo de combinação de cores. Então, você tem aqui o monocromático aqui, então, primeiro, o análogo, o triático, o tetrático e também um clon complementar, tá? Você também pode clicar um custom aqui, um personalizado, mas aqui embaixo, se você rolar, deixa eu clicar aqui no complementar mesmo, aqui embaixo, se você rolar ainda mais, é porque a página não está em inglês. Se você abrir no computador, no Chrome, e clicar com o botão direito, traduzir esse site para português, você vai ter ainda mais explicações, onde ele dá um pouco de explicação aqui sobre as combinações de cores que existem, tá? Então, é bem bacana você entrar, e além, é claro, de você estudar material complementar sobre o círculo de cores, tá? Enfim, não tem um círculo certo, existem diversas combinações que você pode fazer, mas aqui embaixo, ele mostra aquilo que já está aqui na ferramenta deles, tá? Então, complementar nada mais é do que uma cor que contrasta com a outra. Por exemplo, o azul aqui, nessa tonalidade de azul, a cor complementar ele que contrasta é essa tonalidade de amarelo que você está vendo aqui embaixo. Se eu colocar aqui essa tonalidade de verde aqui, já é esse magenta aqui, que fica bem mangueira aí, Carnaval Rio 2019, tá? Então, é bem interessante você ver aqui embaixo a combinação de cor, aquilo que mais se adequa a você. Triádico, tetrádico, né? Aí o tetra, isso que são quatro cores, então você pode ainda combinar e fazer ainda girar essas cores, e de novo, aqui embaixo, você ainda pode amontar a questão do brilho, né? Ou diminuir para escurecer ainda mais as suas cores. Feito essa escolha, beleza, Diego, eu já entendi como é que funciona a ferramenta, eu vou estudar um pouco mais sobre o círculo de cores, porque vale a pena. E aqui embaixo eu tenho duas opções, que é exportar a paleta ou criar um gráfico. Eu vou primeiro clicar aqui no exportar paleta, e aí aqui em cima, ele vai me dar as opções aqui da paleta de cores que eu já coloquei, e tem aqui a opção de PDF. Se eu clicar aqui no PDF, ele já vai abrir aqui, pelo menos no iPhone, essa opção do arquivo, né? Da página da paleta de cores. Se eu fazer o movimento de pinça aqui nesse arquivo, ele vai abrir, então, a opção de eu clicar aqui em cima e salvar essa imagem aqui, ó, salvar em arquivos, por exemplo. Se eu clicar aqui, já posso salvar aqui no meu iPhone mesmo, ou no iCloud Drive aqui em cima, e clicar em adicionar. Pronto, ele já vai salvar essa página aqui, então, eu estou vendo aqui, ó, que tem o código hexadecimal desse verde, tem o RGB e tem o CMYK aqui, tá? O hexadecimal é o digital, o RGB também é o digital, mas é mais usado aí para telas, coisas assim, e o CMYK é para cor de impressão. Então, se você quiser passar aí para as pessoas que vão imprimir algum arquivo seu e tem a sua paleta de cores, é só passar esse documento certinho para que eles seguirem lá e calibrem a impressora deles, tá? Tem outro botão aqui embaixo que, pelo menos, no celular não funciona, tá? Que ele está dando meio que uma pré-visão, uma pré-visualização aqui dos layouts, como é que já ficaria, essas cores que você gerou, como é que ficaria, né? Então, por exemplo, você já sabe que aqui o roxo já funciona de fundo, esse verde já funciona como, por exemplo, uma cor mais de contraste, né? E os outros dois aqui mais complementares. Então, isso que você precisa ter de noção, como é que eu posso usar essas cores, o Canva já te mostra na cara, né? Como é que funcionaria, por exemplo, um poster, uma postagem aqui de rede social, uns slides, mas enfim, aqui em cima, quando você clica em voltar, aqui embaixo você tem a opção de criar um gráfico. Quando você clica aqui, create a graphic, ele vai abrir aqui os modelos do Canva, tá? Tem um outro vídeo falando só sobre modelos do Canva, como é que você pesquisa aqui os modelos, mas vamos supor que você quer pegar, por exemplo, esse modelo aqui, ó. Vou clicar nele aqui, vou tocar, e aqui clicar nesse botão use this template, mudar esse modelo. E aí, aqui ele vai abrir, então, o aplicativo do Canva, você tem que ter o aplicativo do Canva no celular, se você tiver no computador, ele já vai abrir no próprio computador. E vamos supor que você queira personalizar essa imagem aqui com aquelas cores, né? Então, você tem que ter as duas telas em aberto aqui, vou voltar no Chrome, clicar aqui embaixo, e voltar aqui na roda de cores aqui. Eu já tenho aqui essas cores, ó. Uma coisa interessante é que se eu tocar em cada cor dessa especificamente, eu quero tocar só no roxo, eu ainda posso editar ainda somente essa cor aqui específica. Então, deixar ela um pouco mais escura, aumentar um pouco mais a vibrância dela, ou tirar um pouco a saturação, eu ainda posso mudar ela aqui, por exemplo, de posição aqui. Não, eu quero que ela fique, por exemplo, mais para o lado ainda do rosa aqui, por exemplo. Não, eu quero que ela fique mais para o lado do roxo. Então, eu consigo editar ela aqui, tá? Mas se eu tocar aqui embaixo, ó, na hashtag, ele já copia para mim. Só que lá no Canva, pelo menos até o ano da gravação desse vídeo, o aplicativo do celular do Canva, não dá para você colar essa hashtag. No computador dá, tá? Então, você pode tocar aí para copiar, mas se você não conseguiu colar, você tem que gravar essa hashtag aqui na sua cabeça, ou então tirar um print aí e salvar a tua paleta. Por exemplo, essa aqui é 5944D6, tá? Então, vamos voltar aqui. E aí, aqui atrás, deixa eu tocar nesse laranja, aqui embaixo eu toco nesse maisinho, e aqui, deixa eu voltar, como é que era a cor lá? 5944D6. Então, 5944D6. E aí, dou um pronto aqui embaixo, tá? E aí, beleza. Vou começar a editar o meu gráfico aqui agora, com essa tonalidade de cor aqui. Ah, se eu quiser salvar, eu só vou tirar um print, então, de tela aqui. E pronto. Deixei aí já uma paleta de cores pronta para fazer as minhas combinações, minhas postagens, minhas imagens. Todas as imagens agora que eu for colocar, vai ter sempre essa paleta de cores aí. Beleza? Gostou dessa dica? Deixe aí o seu comentário, seja no YouTube, Facebook, Instagram, qualquer outra plataforma de vídeos. Compartilhe, envia-se aqui para outras pessoas essa sacada, essa ferramenta incrível do Canva, que dá para criar muita coisa. E eu te vejo no próximo conteúdo. Até lá!